Todo mundo é energia positiva, energia positiva Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto Vem e mata ele, 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 mata ele Mata, 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 mata ele É o Jão quando a travinho demorou Então cê sabe na batalha que cê apanhou O Jão é na Bíblia, na moral sem caô Na Bíblia eu sou José, joga na cova, volta um governador Então cê sabe que essa que é a adição Olha que engraçado, cê perde na votação Vou fazer uma dor na parada, sabe que aqui é só porrada Cala sua boca, é sempre essa mãe me eslice Já que o bagulho é Bíblia, eu sou o apocalipse E verdadei, mano, aqui, pelo amor Porque com certeza esses dois são perdedor Mano, olha que engraçado, eu sou verdadeiro Apesar de Bíblia hoje não tem terceiro Porque, mano, aqui eu sou sagaz Hoje não tenho terceiro, nem dos seis, volta mais Eu faço o texto do que eu faço, eu faço o verdadeiro Se você é Bíblia, então me chame o oitavo cavalheiro Então, como é que já me faz? Cê sabe nessa vida, mano, agora Cê sabe que eu sou mais sagaz Eu vou matando essas duas ladies Olha pra minha cara, a gente já sabe que é o real Se me cheire Então, como é que cês quer fazer? Nessa cita cês olha ganhando no R.A.P. Nada a ver no R.A.P. Cê sabe que aqui me arranjo Oito oitavo cavalheiro, o Dexter, oitavo anjo Então já te explico, meu mano, que é essa parada Até porque cê tenta, mas só vai levar porrada Olha na sua boca, mano, eu sou fistalha que não salva Você é oitavo, você é o terceiro, eu sou décima quinta palavra Invita bem, mano, aqui que é namorão Eu sou a corta-chave do Portão Celestial É do Portão Celestial, se esqueça Abrir o Portão Celestial Que na rima eu abro sua cabeça, cuzão E talvez fô verdadeiro Enquanto o céu desce pro quinto, mano, eu sou o terceiro Para disso, é clichê, né? Apocalipse na linha É Calipse, é o Chimbinha Aê, vou te bater no mano, é gastação Cê sabe que cê tenta, mas já foi a informação Não há informação, aqui eu sou caminho Aqui eu sou chimbinho Na sua comida, parceiro, eu sou chumbinho Então entenda bem, só que eu sou chumbinho Porque esses dois são um rato Pode ir embora, agora eu miro Eu sou um rato, vai perder pro Estudio Little Então Ó, mais uma, mais uma, mais uma É assim, então eu sou um rato Agora aqui dilui, morre de intoxicação Então me chame Ratacui Exato Eu sou um rato, vai perder pro Estudio Little Eu sou um rato, vai perder pro Estudio Little